Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Mariana e vou assistir o canal MariMari Vídeos. No vídeo de hoje, eu estou aqui na Adopt Me, quando eu vou tentar trocar alguns brinquedos antigos com esse balão de dragão. Hoje a gente vai ver se eu consigo boas trocas só com brinquedos. Então eu vou começar aqui o vídeo que a gente vai receber. Eu vou começar falando que eu troco brinquedos antigos em inglês, né, pra ver se alguém tem interesse e pede troca, gente. Porque é bem difícil trocar brinquedo mesmo, tem que ser sorte se alguém que quer os brinquedos, né, que coleciona. E pra quem não sabe, esse balão é bem antigo, ele era um dos presentes aqui da Santa Ana de 2019. Então ele é bem antigo, gente, né, então eu acho que a gente pode conseguir uma boa troca, mas a gente tem que procurar mesmo, né. Eu acho que eu vou começar a pedir troca, como ninguém pede, né. Olha, eles pediram troca, eu vou aceitar então, né. Vamos ver então o que a pessoa vai nos oferecer. Gente, o Skelly Hacks R, ah, negou, acho que a pessoa pediu troca errado, provavelmente, né. Bom, vamos pedir troca pra mais gente, ele pediu troca essa pessoa com uma girafa neon. Ah, mas ele tá trocando, pediu troca essa pessoa com um frost, vai que eles colecionam, né. É, vamos ver, vamos ver. É, não é caso dessa pessoa aí não, gente. Pessoal, pediu troca, vamos ver então o que a pessoa vai nos oferecer. Eu vou colocar aqui o balão de dragão, gente, peraí, pronto. Coloquei ele aqui, gente, uau, um Godyron que monta. Ai, gente, será que a pessoa tá me zoando? Espero que não, né, vamos ver, gente. Vou esperar um pouquinho aqui pra aceitar. Ô, gente, gente, a pessoa vai querer mesmo? Uau, gente, vai ser muito bom. O Godyron R, ainda é um novo pet lendário, novo mítico. A gente tem uma posição que permite que a gente monte nele, né. Será que a pessoa vai querer mesmo, gente? Eu espero que sim. Vamos comprimar então, gente. Vamos ver, vamos ver. Ai, gente, a pessoa tá pensando. A pessoa vai ficar pensando assim, né. Bom, eu queria trocar, né, porque é um pet lendário R, ainda mais que ele é novo e tal. Bom, gente, acho que a pessoa tá pensando mesmo. Talvez ela quisesse, eu não sei se ela preferir que eu estilasse alguma coisa. Eu não sei, né, mas aceitou até aqui. Vai aceitar o negar, gente. A pessoa tem duas escolhas. Bom, vou ficar assim infinitamente, daqui a pouco eu que vou negar, gente. Bom, a pessoa tá pensando. Olha, negou, gente. Acho que foi só pra me iludir, a pessoa tava pensando mesmo, né. Ah, mas tudo bem. Apenas a pessoa pediu troca, gente. Será que ela vai querer agora? Vamos ver, né, gente. Vou colocar aqui o balão. Olha, peraí, meu Deus, gente. Ai, meu Deus, escreveu tudo errado. Vamos ver. Olha, gente, acho que a pessoa tá pedindo pra adicionar ali, né. Então eu vou colocar mais alguns brinquedos antigos. E vamos ver se a pessoa vai querer, né. Que eu tenho repetido, assim, os brinquedos assim, né. E ver se a pessoa vai trocar. Bom, vamos pegar aqui pra gente procurar alguns brinquedos aqui, gente. Mas eu não sei qual brinquedo eu posso dar. Vou pegar essa chocada aqui. Vamos ver mais. Vamos ver, vamos ver. Olha, essa bola de futebol, gente. Meu Deus. E vamos colocar mais alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. O que eu posso colocar mais, gente. Bom, vamos ver se guarda-chuva aqui, gente. Vamos ver se a pessoa troca, né, por isso. E eu vou colocar... Acho que esse chocada de ciclésio também. Eu tenho quatro. Bom, vamos ver se a pessoa quer agora, né. Como ela quase quis antes, talvez ela queira agora, gente. Vamos ver, vamos ver. A pessoa tá pensando. Uau, gente. Parece que a pessoa vai querer. Uau, será que agora vai querer mesmo? Vou tá me iludindo de novo. Eu espero que não, né. Eu acho que a pessoa realmente quer esses brinquedos aí, né. Agora eu condicionei que talvez ela queira mais ainda. Gente, vamos confirmar aqui, então. E vamos ver se a pessoa vai querer trocar. Vamos ver, vamos ver. Confirmei aqui. Uau, gente. A gente conseguiu trocar. A gente conseguiu aqui, então, gente. O Gol de Rony que monta. Uau, gente. A gente conseguiu aqui um Pest Landário R por brinquedos. Uau, gente. Foi muito boa essa troca. Eu gostei muito. Olha aqui, gente. O Gol de Rony. Uau, gente. Adorei muito essa troca. Eu achei que valeu bastante. Agora com alguns brinquedos aqui que eu tinha repetido, a gente já conseguiu um Pest Landário que monta. Bom, agora vamos pegar outro brinquedo aqui e vamos trocar ele agora. Vamos pensar, vamos começar a pedir troca, né. Até que ninguém pede, né, gente. Então vamos pedir troca aqui, começar a pedir troca para as pessoas e ver. Vai que a pessoa quer, né. Vamos ver, gente. Vamos colocar aqui. Olha, gente. O Pobre FR. Vai ensinar mais coisas, né. Bom, vai ensinar os brinquedos aí, antigos, assim. Vai que a pessoa quer, né. Ela tá deixando. Não significa que ela vai querer, né. Bom, vai colocar bastante coisa, gente. Pois o Pobre já saiu do jogo. Ele é FR, né. Bom, mas eu queria que a pessoa não vai querer mesmo assim. Mas, né. Vamos ver se a pessoa quer por esses brinquedos. Bom, a pessoa não quis, né. É, tudo bem. A pessoa não coleciona brinquedos, com certeza. Pessoal, agora eu peguei a pelúcia de Marshmallow, que também é dos presentes em 2019. Então vamos ver já se alguém tá mais aprendido do troca, né. Mas, pera que sim, vamos aguardar um pouquinho então, né, gente. Bom, parece que as pessoas não vão pedir troca. Eu acho que eu vou ter que começar a pedir mesmo, né, gente. Bom, o Marshmallow aqui, ele é bem legal, essa pelúcia, né, gente. Bom, olha, pediram troca. Vamos ver, então, se a pessoa troca, né, gente. Vamos ver, vamos ver. Uau, gente. Um Ivory que monta. Mais um carro de palhaço, gente. Mais uma capinha pra pet aí. Mais um boi metálico. Mais aqui um mamute. Um gatinho, um gatinho, um gatinho, um gatinho, também aqui, gente, um batezinho. Também aqui, gente, um cavalo marinho. E um Alpertinger. Será que a pessoa vai querer mesmo, gente? Essa troca vai ser muito boa. Vamos ver, né. Vamos ver. Você tá aqui, vamos ver. Uau, gente. Será que a pessoa vai querer mesmo? Parece que sim, né. Ai, gente. Eu acho que a pessoa vai estar me iludindo, mas tudo bem. Vamos ver se a pessoa vai realmente querer. Eu espero que sim, gente. Vamos ver se a pessoa vai mesmo trocar, gente. Vamos ver, vamos ver. Vamos confirmar, então. E vamos ver. Uau, gente. A gente conseguiu trocar. Conseguimos aqui um Wyvern e R. Um bom inventário. Um carro de circo, né, gente. E outros pets aí. E uma roupinha de pets junto, gente. Uau, essa troca foi muito boa. A gente conseguiu bem rápido, gente. Não sei se vai ver a oferta direita. Já pediram troca. Já ofereceram isso. Uau, gente. Foi muito bom. Olha aqui, gente. Eu gostei muito agora. A gente conseguiu aqui o Wyvern, gente. É um novo pet novo mítico, né, gente. Uau, eu gostei muito dessa troca. Aqui também o carro. Gente, não, gente. Eu tenho aqui alguns carros de circo, né. Eu já tinha bastante. Mas também conseguiu aqui, né. Bastante coisa. Eu gostei. A gente conseguiu outros pets. Eu fiz pet. Mas agora a gente poderá trocar pelo CD Peru, que também é de 2019. Mas era uma grátis, né, pra cada um, pra cada jogador no evento de ação de graças. Então vamos ver se a gente consegue trocar ela também, assim como a gente conseguiu trocar os brinquedos anteriores. Pessoal, pediram troca. Vamos aceitar, então, né. A gente vai colocar aqui pelo CD Peru. Espero que seja de uma oferta, né. Vamos ver, vamos ver. Gente, já é com o CFR. A pessoa tá me zoando. Gente, a gente trocar até que eu vou ficar assustada, de verdade. Bom, vamos ver, né. Vou aceitar aqui. É, a pessoa não quis, né. Tudo bem. Eu achei que a pessoa achou que eu tava com outra coisa. Eu não sei, gente. Eu nem lembro que as pessoas colocam, assim, um pet, né. Foi ela que pediu mesmo e ela nega depois. Bom, eu não entendo muito isso, né, gente. Talvez eu ache que era um peru de verdade. Eu não sei, né. Bom, mas vamos tentar trocar aqui de novo. Pessoal, agora eu vou pegar aqui o guarda-chuva de disco Voador, que também era um dos presentes de 2019. Já pediram troca. Vamos ver, então, o que a pessoa vai te oferecer. Vamos ver, vamos ver, gente. Uau, gente. Bom, eu ia estar ali com nenhum R. Eu acho que a pessoa vai estar me zoando, né. Mas eu vou colocar mais alguns brinquedos. Provavelmente a pessoa vai trocar mesmo, gente. Se a pessoa trocar, eu não acredito, gente. Bom, eu não acredito que a pessoa tá me zoando. Mas tudo bem. Deve estar só me zoando mesmo. Mas vamos lá, né. Vamos colocar brinquedo e ver no que dá, gente. Bom, eu não sei se eu coloco mais. Eu acho que eu devo colocar mais, gente. Mas vamos tentar por isso mesmo, se você quiser, né. Gente, a pessoa vai vir, é mesmo? Gente, eu não tô acreditando, de verdade. Eu acho que a pessoa não quer. Bom, mas vamos ir nessa, né. Vamos ver no que dá, gente. Ok? É, tá bom. A pessoa não quis. Tudo bem. Tá pra me iludir mesmo. Então, pessoal, vou terminando o vídeo por aqui. Pra trocar brinquedos, tem que ter muita paciência, né. Vai ter muitas pessoas que vão ficar te zoando, iludindo. Mas se você assistir, assim, tem como encontrar, assim, colecionadores. E conseguir ótimas trocas com esses brinquedos. Se você tiver brinquedos antigos, sem te trocar também, né. Vai que você consegue pés bons, assim como eu consegui nesse vídeo. Mas então, pessoal, esse foi o vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Dá isso pra vocês. Se inscreva no canal, se não for inscrito. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.